Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Muito se fala, mas pouco se sabe, sobre o funcionamento técnico e administrativo do Hospital Madro Vanini. Você sabia que o hospital recebe do SUS em média R$ 0,68 por atendimento? O F5 Conchal foi a campo para trazer um pouco do trabalho daqueles que zeram pela saúde dos nossos conchalenses. Em cinco reportagens que exibiremos a partir de hoje, apresentaremos a entrevista com pacientes, com as irmãs e com funcionários do único hospital da cidade de Conchal. Ele que atende aproximadamente 5 mil pessoas por mês. O F5 Conchal Olá, amigos. Estamos aqui no Hospital Madro Vanini. Todos se lembram, no final de 2016, o hospital chegou ao fundo do poço, chegando aos pontos de quase fechar as portas. E, graças a Deus, aos poucos tudo foi se resolvendo e nós viemos mostrar os avanços do hospital no ano de 2017. E quem vai fazer essa apresentação para a gente hoje é a irmã Suelene, diretora do hospital. Bom dia, irmã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, né? E, de fato, a gente tem muito o que agradecer a Deus por tudo aquilo que, pouco a pouco, nós temos conquistado. Seja com a ajuda dos nossos governantes, seja com a ajuda de toda a população conchalense e também de muitos que não moram em Conchal. Mas, utiliza também o nosso estabelecimento. Foram muitos avanços? Foram. De fato, com a graça de Deus, nós estamos atingindo as nossas expectativas, trabalhando em prol do cidadão que precisa da assistência hospitalar, né? Nós podemos ver, a começar pela pintura, que foi um marco muito importante para o nosso hospital. Além dessa parte de pintura, todos os avanços internos, algumas reformas que foram elaboradas, né? E, passo a passo, a contribuição de toda a população. Aqui teve a participação efetiva da Luxcolor, né? Fez toda essa parte da doação, das tintas, tudo. E teve uma equipe grande de colaboradores, que vieram dar a sua parcela em prol do hospital. É isso aí. Então, vamos passear pelo hospital e vamos mostrar para você como é que funciona aqui. E mostrar um pouco de todos os avanços que conquistados em 2017. Vamos lá, irmã? Vamos. Agora, estamos aqui no coração financeiro do Hospital Madre Vanini. E vamos conversar com a pessoa responsável por todo esse trabalho aqui. Boa tarde, Dalice. Boa tarde, tudo bem? Conta um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho dentro do hospital. Eu cuido da parte do faturamento. Fico junto, sou responsável pelo faturamento, tanto de internação, quanto de ambulatório. O coração do hospital financeiramente é onde entram as verbas do hospital, para o hospital. O que exatamente é feito nesse departamento? Através do ambulatório e das internações, o Estado consegue quantificar o que está sendo realizado na cidade de Conchal. E assim, a gente consegue informar a estratificação de risco, não tendo o Ministério da Saúde, ele sabe a quantidade de quantos atendimentos e quantos procedimentos teve na nossa cidade de Conchal. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. A gente fez bastante curso, tivemos uma prioridade de estar aprendendo bastante sobre internação, sobre ambulatório, para melhorar o nosso faturamento. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir. Fala um pouquinho para a gente dos avanços em 2017, o que vocês conseguiram evoluir.